Vida, agradeço para meus pais, Lando Aldo e Maria Iva, por tudo que fizeram e fazem com mim. Boa noite, hoje é para mim um dia de felicidade. Estou alfabetizado e quero compartilhar com todos vocês, nesse grande momento, em primeiro lugar. Quero agradecer a Deus pelo dom da vida, aos teus pais, por tudo que fazem por mim. Sempre pensando em meu, velho, braço e solene, vocês são minha fortaleza e tenho certeza que no futuro darei. Muito orgulho a vocês, agradeço ao meu amor, arei, por ser presente em mim. Vida, aos teus tios, tias, filhos e amigos. A caminha comigo leva a desistência, mas todos eles começaram com o primeiro passo. Esse é o primeiro passo que estou dando. E daqui por diante, me darei muito novo. E um dia eu vencerei com a gente, eu gostarei. Meu nome é Jardim, para todos vocês, muito obrigado.